Música Bom dia aí pra todo mundo que teve coragem de levantar cedo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre praticamente uma prática de projeto que é a melhor prática do mundo, que é o Go Horse, é o Vai Cavalo. Falando rapidinho um pouquinho sobre mim, eu trabalho na Alminais e sou front-end lá. A gente é uma startup que está no Cubo e trabalho com uma plataforma de atendimento ao cliente por diversas plataformas. Fiz parte do Minas Programa esse ano e dei aula lá com o pessoal, foi uma experiência muito, muito legal. Sou musicista e dizem que a gente nunca sai dessa vida, que não tem jeito, uma vez músico, nunca mais você para com isso. Gosto muito de código bem feito, código bem escrito, de dentação, você vê aquele código alinhadinho assim, dá um amorzinho. E eu sou viciada em gifs, vocês vão perceber isso, talvez, nessa apresentação. Principalmente se eles forem de gatinhos, assim. Antes de tudo, eu queria mostrar um ótimo exemplo de Go Horse, que é esse aqui. Que é aquele monte de if encadeado, você olha, parece que alguém deu um hadouken ali. E esse caso aqui ainda está com a identação bonita. Imagina você pegar isso aqui com uma identação toda bugada. Então, é um caso que corram quando vocês verem isso daqui. Ou quando você tem um monte de else if, que nesse caso não está encadeado, mas... Podia colocar um switch case aí, estava ótimo já. E é isso aí. Ou então, quando você abre o console, assim, num site aleatório, tem um teste lá em cima, sabe? Em produção. Vamos evitar isso, assim. Eu já não acho necessário esse tipo de coisa aqui. Esse monte de coisa desnecessária. Mas o teste, assim, principalmente, vamos, né, fugir disso. Isso é um pouco o Go Horse. Mas vamos começar com uma situação hipotética aí. Imagina você, começou num emprego novo hoje. Você está super animado, está motivado. Você catou lá seu notebook, botou na mochila e foi para o trabalho. Você está muito empolgado. E aí você chegou no trabalho e encontrou diversos pepinos. Pepinos all over. E aí você fala, putz, eu sou um bom desenvolvedor, eu sou um bom programador. Então eu, como um bom programador, vou destruir todos esses pepinos. Eu vou fuzilar esse troço todo. E você começa a codar desvairadamente. Você destrói, assim, vários problemas. E aí, à medida que os dias passam, você percebe que, apesar de você estar se empenhando muito naquilo, você tem cada vez mais pepinos e mais problemas e mais issues e por aí vai. E bugs. E o pior de tudo, aquele bug em produção que o cliente não consegue converter. E aí, enfim, o marketing já está na sua orelha, o atendimento está surtado. Enfim. E aí você pergunta para o seu time, né? Putz, mas sempre foi assim? Vocês sempre, tipo, tiveram que trabalhar desse jeito? E aí o cara, tipo, entra... Aliás, antes de tudo isso, você já está com muito medo de pepino. Você já virou um gato. E você já está desse jeito. E aí você vai perguntar para o seu time se eles estão acostumados com esse ritmo de trabalho. E eles ficam loucos e falam, não, cara, está tudo bem. A gente sempre fez isso. Sempre foi muito normal esse costume de não conseguir dormir, lembrando do código que a gente fez. Super comum. E aí você só aceita. Bota lá a tua máscara de cavalo e vamos embora. Aliás, eu queria comentar que eu comprei uma máscara dessa de cavalo. Eu queria muito que ela tivesse chegado para essa apresentação. Mas tudo bem. E aí a gente tem essa coisa maravilhosa que é o Go Horse Process. Com esse logo extremamente bem feito. Que é a melhor metodologia de processo já existente, já criado pela humanidade, que tem como slogan, pensou, não é Go Horse. Que é uma frase que diz muito por si só. Acho que isso já é um primeiro problema aí. E aí, quando você vai na internet procurar um pouco sobre Go Horse, você acha esse site maravilhoso. que é um wordpress, que o cara provavelmente pegou um tema aleatório lá e subiu vários posts bem feitinhos. E, aliás, é importante dizer que Go Horse, até tipo seis meses atrás, era um site muito mais feio do que esse. Era tipo um HTML chumbado, assim, quase o site do pudim. Então, é bem tenso. E é bem legal comentar também que Go Horse é um site que tem uma preocupação até corporativista, entre aspas, no sentido de comentar algumas coisas que acontecem no teu meio de trabalho, do tipo aquele teu colega que passa o dia inteiro no Facebook e aí, no fim do mês, ele ganha uma promoção. E você que estava trabalhando lá e se matando, você ficou lá triste, no cantinho, chorando. em posição fetal. Então, ele comenta bastante sobre isso e ele dá vários exemplos de projetos Go Horse e fala bastante a respeito disso. Então, quais são as características de um projeto em Go Horse? Ele é feito com grande velocidade. Isso daqui é muito importante. Um projeto feito em Go Horse vai levar metade do tempo de um projeto feito com uma metodologia de processos séria ou mainstream ou qualquer coisa do gênero. Ele tem custos muito mais baixos do que uma metodologia de processo que vai se preocupar com custos, com riscos e esse tipo de coisa. Ele é barato. Ele é rápido e ele é barato. Só aí ele já ficou muito interessante para o teu gerente de projeto. Se você trabalha em uma agência, então, você já viu isso aqui acontecendo. E ele tem um planejamento direto, que é não tem planejamento. Quem aqui já trabalhou em agência? Só para eu saber aqui. Quem trabalha em agência também. Tudo bem, legal. Quem trabalha em agência sabe como é. Chegou um layout um dia na sua mesa e alguém falou, cara, a gente precisa disso pronto. Para quando? Para a semana que vem. Boa, para daqui a duas horas. É pior ainda. Então, esse tipo de coisa acontece muito. Eu trabalhei em uma agência que o pessoal falava, quando me contrataram falaram, não, aqui a gente tem planejamento. A gente se preocupa em fazer um planejamento de três meses. E aí a gente fica com um layout e três meses. E aí a gente entrega o projeto para vocês e vocês têm que fazer em três meses. E aí, beleza. Lindo. Coisa mais maravilhosa do mundo. E aí a gente teve dois projetos que são maravilhosos de comentar. O primeiro que aconteceu em um mês e meio, entre planejamento, entre design e entre programação, que por si só já foi um prazo maravilhoso. E a gente teve o projeto que a gente teve que fazer em um mês e meio, mas que a gente entregou e que subiu no ar dois anos depois. E a gente não sabe por que isso aconteceu até hoje. Nada faz sentido. E, por último, e mais importante, qualidade. Cara, gerentes de projeto, quando vem isso daqui, eles já estão surtados. Eles estão tipo, vamos implementar isso hoje. É um negócio rápido, barato, que não precisa de planejamento e que tem qualidade. Mas qual qualidade? É tipo quando falam de educação pública de qualidade. Aí você fala, depende, né? Então. E é mais ou menos isso. E aí você lembra daquela velha frase que sempre toca o meu coração quando eu penso nela, que é lembrar dessa coisa maravilhosa aqui. Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil. Selo Go Horse de qualidade. É estágio que ficou pronto em dois meses e caiu aos pedaços. Então, assim, esse é um exemplo de projeto Go Horse. Imagina isso acontecendo dentro do teu código. Isso é o que a gente chama realmente de Go Horse. E se vocês olharem no site, eles comentam, inclusive, sobre a Copa da FIFA. Tipo, eles viram e falam, cara, isso foi inspirado na gente. Só pode ter sido. E aí vamos falar de custos, né? Porque, no fim, tudo é dinheiro. Tudo se resume a dinheiro. E aí a gente vê um gráfico como esse, sobre uma comparação mesmo, sobre quanto você vai gastar fazendo um projeto com Go Horse e com qualquer outra metodologia de projeto. Aqui a gente está usando o PM Book, mas você não precisa pensar nesse, necessariamente. E, de cara, o Go Horse é mais barato. Ele é, tipo, pelo menos 10% mais barato do que uma metodologia de processo séria. Tudo bem? E aí você tem a questão de riscos. E, mesmo assim, essa metodologia de processos vai estourar o orçamento. Porque ela tem riscos. E uma hora vai estourar o prazo ou vai dar um problema em alguma coisa e você vai ter que gastar mais. Você vai ter que chegar no cliente e falar Então, sabe aquele projeto? A gente vai precisar de mais dinheiro, né? Porque deu errado. E aí você vira e fala Putz, mas então o Go Horse é muito melhor. E aí ele também estoura. E ele estoura muito mais. Se você for ver, o orçamento final de um projeto Go Horse é muito maior. Só que... Aí vem uma verdade que dói bastante na gente. Esse custo que estourou ele é traduzido em hora extra. E aí, meus amigos, a gente tem esse dado. 18,4% dos processos trabalhistas tem como maior demanda as horas extras. Esse dado, ele é de 2015, se eu não me engano. E aí vem uma coisa engraçada. Óbvio que ele não demonstra isso na área simplesmente só de TI, claro. Mas a gente trabalha nessa área e a gente sabe que tem diversas empresas que não se dão ao trabalho de pagar hora extra. E aí imagina você já trabalhando rápido, no sufoco para entregar projeto e ainda por cima fazendo hora extra e não recebendo por isso. E aí, quando você volta aqui, você percebe como isso daqui não existe. Então, o gráfico real acaba sendo esse. E aí o Go Horse é muito mais barato. Certo? Muito bonito, muito bom. Eu que sou gerente de projetos vou gostar bastante disso. Então, vamos colocar isso na empresa, vamos implementar isso agora. E aí, quando a gente trabalha com software, trabalha com web, desenvolvimento, aquela coisa toda, a gente vai pensar em Extreme Go Horse, que é a metodologia própria, não para desenvolvimento de projeto, mas para programação. E, se eu não me engano, esse método tem, acho que, 28 axiomas, como eles chamam. E a gente, obviamente, não vai passar por todos eles. Vou comentar só alguns aqui. Primeiro, eles têm três formas de resolver um problema. A correta, a errada e a Extreme Go Horse, que é errada, mais rápida. Ou seja, seu gerente de processo, nessa hora, ele está chorando, assim, feliz e contente. Porque o que importa, no fim das contas, é entregar esse troço. Depois, esteja preparado para pular fora quando o barco começar a afundar. ou coloque a culpa em alguém. Exato. A culpa é sua e você põe em quem você quiser. Então, o negócio é, esses dias aconteceu isso na empresa. Deu um problema no back-end. E aí, o back-end virou e falou, não, cara, mas eu estou retornando os dados certinho. E aí, o front virou e falou, poxa, mas isso aqui não faz sentido, cara, a culpa é do back. Não, mas a culpa é do front. Aí, a gente perdeu 20 minutos discutindo quem tinha feito código errado. E aí, você fica, putz, ok. Que foi quando o barco começou a afundar. Não tente remar contra a maré. Isso daqui é basicamente o seguinte. Quando você tem um projeto feito à base de Go Horse, você não consegue sair disso. Uma vez que você começa um projeto em Go Horse, você já está lá na reta final, quase entregando o projeto. Não tem como entrar uma pessoa não e falar, putz, mas vamos fazer uma classe aqui, organizar isso, botar um design pattern, vai ficar lindo. Não vai. Porque enquanto você faz uma linha de design pattern, o cara do lado fazendo Go Horse, ele escreve 10. Isso é indiscutível. Então, não adianta você remar contra a maré do Go Horse. E mais importante de tudo, teste é para os fracos. uma vez que você se meteu no projeto Go Horse, você tem que saber o que você está fazendo. E se você sabe o que você está fazendo, para que você vai testar? Ora, e mais importante de tudo, isso daqui você tem que levar para o coração. Acostume-se com o sentimento de fracasso. Porque é a velha história, uma hora o barco vai afundar. Isso é certo. Então, já se prepara, porque o dia que esse barco começar a afundar, você já tem que ter currículo, assim, em todas as empresas possíveis e imagináveis para sair correndo. E aí vem a frase que guardo no coração sempre. Que é, já disse que vai dar merda esse troço. Não tem como isso daqui dar certo. Tá aí, então, beleza. A gente percebeu agora, pensando um pouquinho mais, que talvez essa metodologia não seja tão boa assim. E como é que eu faço para fugir disso? Porque, afinal de contas, eu não quero perder noite de sono pensando no código que eu encontrei lá no meio do projeto. dei um blame e descobri que era de um cara que trabalhou na empresa cinco anos atrás, assim, né? Então, tá, como eu faço para fugir disso? Não foge. Não tem como. Vamos aceitar o Go Horse, porque, eventualmente, você vai estar trabalhando e vai aparecer um cavalo, assim, do nada. E ele vai sentar do seu lado, assim, pá, e aí você vai falar, putz, o cara, é agora. Ele vai fazer, tipo... Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Um dia você vai precisar de Go Horse. Mas, calma, nem tudo na vida são cavalos correndo desesperados. Eu tenho dois exemplos muito bons para a gente entender como que, apesar de horrível, a gente precisa de Go Horse. Quando eu trabalhava em agência, a gente tinha um site muito feito à base de Go Horse. A gente sabia que aquele código estava ruim. quando alguém falava precisa mexer em alguma coisa, a gente ia para baixo da mesa, assim, e queria chorar. Mas, eventualmente, a gente teve que fazer, refazer, aliás, a tela de login desse site. E aí, quando você é uma agência, você tem pouco tempo, chega um layout e você tem que se virar para fazer aquilo acontecer em, tipo, duas horas, muito rápido, e está entregue, está no ar, produção, sucesso. E aí, beleza. O cara que foi fazer, ele pegou o layout, olhou o layout e falou, bacana, vou fazer. Fez o layout, testou, funcionou, sucesso, produção. No dia seguinte, o cliente estava na rua com os clientes dele. E os clientes do cliente precisavam fazer login. E aí, eles estavam abrindo o site tentando fazer login no celular. E cadê o login? E aí, de repente, assim, meio-dia, todo mundo almoçando, numa boa, chegou o atendente correndo, assim, desesperado na mesa. Falou, meu Deus do céu, não tem login no site. E a gente fez, tipo, claro que tem, está lá. Aí falaram, mas não tem mobile. E aí, o cara que fez, ele soltou uma frase, assim, que eu queria tatuar, que foi, não tinha design do mobile. Tipo, rolou, tipo, um palm face, assim, geral. Tipo, não, cara, como assim? E aí, esse atendente virou e falou assim, cara, mas está todo mundo na rua, eles precisam usar o celular, e agora, como a gente vai fazer? Meu Deus, resolve, só resolve. E aí, beleza, o cara veio e falou assim, ok, vou resolver, eu fiz a cagada. Ele ainda nem tinha jogado a culpa para a gente, só, tipo, não, vou resolver aqui esse troço. E aí, chegou lá, começou a mexer nas coisas e tal, e o cara realmente conseguiu subir uma solução para o mobile em três horas, que já foi demorado. Já estava errado, mas tudo bem, resolveu. Em três horas, estava lá em produção funcionando. E aí, volta o atendente de novo para xingar. Então, assim, a gente ficou do meio-dia até as oito da noite resolvendo esse problema. Diga-se de passagem que oito da noite o cliente já não estava mais na rua, ele estava voltando para casa pistola, porque não tinha conseguido fazer a ação dele. E aí que vem a grande questão, você vai precisar de Go Horse eventualmente na sua vida, quando a vida do teu cliente final estiver em jogo. Que é basicamente quando você não consegue converter mais. Aquela velha história, no fim, tudo volta para o dinheiro. Você está no site, você tem um e-commerce, e o botão de comprar não está funcionando, cara, você vai resolver aquele problema em cinco minutos, não importa o quão feio você faça esse código. Resolve. Você precisa daquilo dando certo. O teu site todo depende daquela funcionalidade. Então, quanto antes você resolver, melhor. E a gente só aceita. E o meu segundo exemplo foi esses dias também que deu um crush geral no back-end. E a gente saiu desesperado, correndo para descobrir o que tinha dado errado, o que tinha dado errado. E a gente descobriu uma função perdida lá de não sei quantos mil anos atrás, que estava comendo memória como se fosse sucrilhos no café da manhã. E aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente clonou o repositório, abriu uma branch que chamava Go Horse, tirou aquela função e subiu de novo. E resolveu? Resolveu. O serviço ficou estável, funcionou lá até o fim do dia. Quando o back-end responsável por aquilo chegou, a gente fez tipo, mano, a gente fez uns troços lá, deu certo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas deu certo. E aí o cara foi refazer aquele código para realmente ficar estável e ir funcionando direitinho. Mas vamos lá. Eu não quero que a minha vida seja baseada em Go Horse. Eu não quero passar por isso todo santo dia, certo? E o que eu posso fazer para evitar isso? Não tem muito que a gente possa fazer no dia a dia, a não ser prazos sensatos, e isso normalmente não depende do desenvolvedor. Normalmente, a menos que você seja um freelancer, você não vai definir o prazo. Então, é uma questão de você brigar pela cultura de prazos lógicos dentro da sua empresa, dentro do seu escopo de projeto, e até conversar sobre isso com o teu gerente de projeto, com o teu coordenador, que seja, enfim. Mas tem a noção de que não tem como você fazer uma aplicação complexa em um mês. Isso não vai acontecer. Você não vai criar o eBay da noite para o dia, sabe? Aliás, teve isso. Teve um freela que ofereceram uma vez para um colega meu que o cara chegou e falou, cara, eu quero um Foursquare. E ele falou, tá bom, mas você quer como? Não, eu quero exatamente igual ao Foursquare, mas eu quero no WordPress. Quanto você quer pagar? Ah, não, eu queria pagar tipo uns 900, 900 reais, tá bom. Meu amigo. Aí, aquela hora que você bloqueia o contato no WhatsApp e nunca mais responde, porque... Socorro. Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Segundo, domínio técnico. É óbvio que tem horas que você está trabalhando com uma coisa que você não tem o hábito de trabalhar. Mas, poxa, como front-end, falando no meu caso, a gente trabalha basicamente com HTML, CSS e JavaScript. Se você não sabe bem HTML, CSS e JavaScript, você tem um problema. Então, que seja, sei lá, sei muito bem jQuery. Tem muita gente hoje em dia que fala muito mal do jQuery, mas, poxa, vamos... Sei lá, se é o que tem para hoje, é o que está dando para usar, beleza, vamos saber bem esse negócio. E, poxa, se você é um júnior, você está começando na área agora, óbvio que você não vai saber tudo isso da noite para o dia. Mas a gente tem que fazer disso daqui um objetivo, assim, de longo prazo, de vida, de estudar isso desesperadamente. E, terceiro, a refação saudável. O Adios Mani, que é o autor daquele livro Design Patterns para JavaScript, fala isso, que primeiro você faz, depois você faz certo e depois você faz melhor. Que lembra bastante a cultura de TDD, de Test Driven Development. Ou seja, você fazer aquilo só faz funcionar. Deu certo, está lindo. Beleza, agora vamos olhar esse código. O que dá para fazer melhor aqui? Essa linha aqui, precisa mesmo dessa linha? Será que a gente não consegue fazer isso gastando menos memória e tal? Dá para ficar escovando bit também, mas não custa nada fazer um negocinho bem feito, principalmente para a produção. E aí que vem a velha história, né? No caso do front-end, saber bem HTML, saber bem CSS, saber bem JavaScript, saber o que é um Design Pattern, saber, enfim, como as coisas funcionam até por baixo dos panos. Porque esses dias mesmo, eu vou mostrar um exemplo de código aqui, que a gente olhou, a gente ficou se perguntando por que aquilo tinha acontecido e depois a gente se deu conta que era realmente o caso do cara estar mexendo e ele não ter a menor ideia de como funcionava tipo um objeto assim no JavaScript. Então, é questão da gente saber bem a ferramenta e a linguagem que a gente está utilizando no nosso dia a dia. Certo? Vou mostrar esse exemplo aqui de código para vocês. eu deixei ele separadinho que é só um ifzinho mais ou menos. Imagina que isso daqui estava no meio de um micro-serviço. E o objetivo desse micro-serviço era o seguinte. Eu vou ver qual é o teu horário de atendimento, qual é o horário que você pretende atender, tipo, das 8 às 18. E vou falar se você está dentro do seu horário de atendimento. Simples. E aí, o cara que fez, que deve ter saído da empresa tipo 20 anos atrás, ele fez isso daqui. Se você reparar, ele está comparando hora com hora e minuto com minuto. Ou seja, ele tinha dois objetos date e ele estava retirando só o valor numérico da hora e o valor numérico de minutos e vendo se as coisas batiam, se as coisas estavam certo. E aí, a gente sentou, olhou esse código, isso no meio, assim, de 500 linhas para fazer só isso que eu falei. Só, tipo, vamos comparar três horários. E aí, a gente fez, tipo, cara, está esquisito isso aqui. Não sei se precisava de tudo isso. Aí, o cara virou, não, mano, mas eu já olhei aqui na documentação e não dá para fazer isso de outro jeito. Oh, meu Deus, não tem como. a gente falou, não, cara, vamos abrir o Node. Vamos fazer um teste besta aqui. E o que a gente fez foi um teste muito bobo. A gente fez, tipo, parece. É aqui. Oh, shit. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Deixa eu ver se tem como. Tá. Não vou conseguir, mas tudo bem. a gente faz aqui. Não tem problema. Basicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente criou duas variáveis. Então, só fazer isso aqui, senão eu fico doida. Então, a gente criou duas variáveis, uma para agora e setou um objeto novo. Certo? Então, aqui eu estou criando um objeto, basicamente falando para ele criar um objeto de data que vai ser agora, nesse exato instante. e a gente criou um outro objeto que seria uma data futura. Certo? Ai, meu Deus. Kodá com uma mão só é difícil. E aí, a gente colocou uma data aleatória, futura, do tipo outubro, dia 23, de 2019. Às zero horas. Tudo bem? E aí, a partir desse momento, a gente tinha a data atual e a data futura. Nada muito complexo até aqui. E o primeiro teste que a gente fez foi uma simples verificação. O sinal era menor do que dentro. Se o agora é menor do que o futuro. E, para a nossa incrível surpresa, o que voltou para a gente foi true. Comparei duas datas e ele já me falou que uma é anterior à outra. Ok. Aí, a gente falou, não, cara, mas pode ser um bug do JavaScript. Não confio no JavaScript. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. E aí, o que aconteceu foi, a gente fez, então, será que now é maior do que then? E aí, para a nossa incrível surpresa, retornou false. E aí, rolou uma coisa do tipo, cara, a gente tem, tipo, um micro serviço de 500 linhas para fazer isso? E, no fim, a gente resumiu, tipo, as 500 linhas de código numa coisa que era, tipo, uma função de, tipo, 10 linhas para puxar o negócio do banco, fazer os objetos e comparar e retornar isso para o front-end. Então, assim, o cara que fez, provavelmente, esse micro serviço era um cara de back-end que, até onde eu sei, não tinha muito contato com o JavaScript e, provavelmente, também não queria ter muito contato com a linguagem. Então, o cara, provavelmente, jogou lá na internet, tipo, como fazer uma comparação de minutos ou uma comparação de horas e testou e viu que funcionou, mais ou menos, e estava tudo bem. E aí que vem a grande questão. A gente precisa, tipo, acostumar a ler a documentação, a entender bem como aquilo funciona, a pegar uma documentação que fala, não, esta função, este método, retorna, tal coisa, e você fala, tá, para que eu uso isso? É isso mesmo que eu preciso, não é? Isso é conhecer bem a tua linguagem, isso é entender, de fato, a ferramenta que você está utilizando e realmente conseguir se adaptar, mesmo que não seja uma coisa que você tenha o hábito de utilizar. E eu acho que é, basicamente, essa a lição que a gente guarda para os nossos corações maravilhosos, que é conhecer bem as linguagens e as ferramentas que a gente está utilizando para não precisar ficar sofrendo todo santo dia com o Go Horse, etc. Mas saber que, eventualmente, vocês vão passar por isso, que, eventualmente, você vai precisar puxar uma branch e chamar ela de Go Horse, assim, e fazer as coisas acontecerem em 15 minutos e estar lá em produção, mesmo que seja com um console em produção escrito teste. Esse tipo de coisa é muito importante, a gente, basicamente, aceitar que as coisas eventualmente vão dar errado. Certo? E acho que é isso. Muito obrigada aí a todo mundo. Eu só tenho um microfone, mas acho que a gente tem um espaço para uma pergunta. Alguém gostaria de ser essa pessoa da pergunta? quem perguntar vai ganhar um brinde. Temos ali, temos uma felizarda. Temos uma felizarda. Deixa eu ver se... Vamos... Acho que você consegue... Falou em brinde, já estou preparado. Então, lá na empresa, a gente utiliza o X-Streme Go Horse em todas as equipes de uma pessoa só. Que, no caso, sou eu. É mó barato. eu faço um pouquinho do requete, um pouquinho do protetipo. Se tem alguma dica para reduzir o Go Horse, quem sabe matar, eu adoraria, em uma equipe de uma pessoa só. Poxa, eu adoraria, eu pago, eu pago. Ele está reconfeita. Bom, gente, momento. eu acho que a grande sacada para você parar de sofrer com o Go Horse é criar uma cultura de não precisamos fazer as coisas correndo e do jeito errado. Porém, porém, quando você tem uma equipe grande, isso já é difícil para caramba de fazer. É muito difícil você sentar com o seu gerente de projetos que precisa entregar alguma coisa em três semanas e falar para ele, cara, não vai dar para entregar em três semanas porque senão a gente vai entregar um código lixo. Você vai entregar um negócio péssimo. Quando você é em um, eu imagino que deve ser realmente muito, muito, muito treta. Então, assim, o meu incentivo a você é tipo, cara, tenta sentar um dia com o teu gerente de projetos, com o teu gerente, que seja com o CEO da empresa, assim, e fala, cara, a gente está entregando um negócio muito ruim. o que a gente está fazendo. Não tem como você fazer tudo em uma pessoa só, pelo menos eu não imagino, tá? Se alguém consegue, por favor, você está de parabéns, realmente. Mas, em uma pessoa só, eu não consigo imaginar um cenário que você consiga entregar tudo com uma baita de uma qualidade em cinco minutos. Não tem como. Então, a grande sacada é realmente isso, é você tentar lutar contra essa cultura de entregar tudo muito rápido e com uma péssima qualidade, que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais botar o pé no chão, encarar o gerente e falar, cara, não vai dar. Ou a gente entrega desse jeito ruim, ou a gente entrega com mais tempo e entrega direito, que é uma coisa muito difícil. Eu entendo, cara, eu sinto muito por você, de verdade. acho que dá. Mais alguém? Ali, mais alguém. Espera aí. Então, sejamos sinceros, metade dos projetos não precisavam existir. Não é verdade? Chutando assim, sendo otimista. Metade dos projetos não precisariam existir. Então, tem algum problema em fazer a GoRoss ser um projeto que não precisava existir? Vamos lá. Eu imagino que quando você fala que o projeto não precisaria existir, das duas formas, você está falando de temos uma empresa com diversos projetos internos, ou estou fazendo vários frilas que não precisariam necessariamente existir. Podem ter outros cenários e tal, mas o que eu imagino é o seguinte, se você não tem o problema que, por exemplo, eu tenho de chegar à noite e ficar pensando meu Deus, eu fiz um if encadeado, ficou parecendo um Hadouken, sabe? Tipo, de sentar assim do lado da cama e começar a rezar e ir para o confessionário e falar, padre, eu fiz um código horrível e ele está em produção, sabe? Se você não tem esse problema e, tipo, sei lá, você está fazendo frila, você precisa de dinheiro, sabe? As contas não são pagas com amor, você paga as suas contas com dinheiro e você precisa fazer os seus frilas. Cara, você tem cinco frilas, tem que entregar eles em um prazo muito curto, mas você está precisando daquele negócio, cara, vai, só vai. Entrega o frila e some da vida. Não, não faz isso. Não, falando sério, das duas vão, ou você dorme em paz fazendo o negócio, entre aspas, nas coxas, ou você deixa ele de lado. Quando você trabalha em uma empresa grande e você tem projetos internos, isso fica um pouco mais complicado, porque, que nem o caso do nosso amigo, é muito difícil chegar no gerente de projeto e falar, cara, a gente não precisa disso. E, das duas vão, ou você tem cacife, entre aspas, de virar e falar, a gente não vai fazer ou você vai ficar dando murro em ponta de faca e isso é péssimo. Então, no fim das contas, acho que volta de novo a questão de você lutar contra essa cultura de criar um monte de coisa que você não precisaria criar e de mostrar até para o seu gerente, enfim, por que você não precisa daquilo? Porque, voltamos à questão do dinheiro, o cara precisa fazer as coisas rodarem ali. Se você mostra para ele, cara, a gente vai fazer isso mal feito em pouco tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar braço e não vai servir para nada. A probabilidade também do cara cismar com você de o que ele quer porque quer aquele troço ainda é alta, infelizmente. Mas é uma boa tentativa você não querer, aliás, você querer lutar contra esse tipo de prática. E é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia, pela sua palestra. Palmas para a Letícia. Obrigada.